Bem-vindo ao meu coração, o meu coração despertado As portas abertas estão à espera de alguém mais errado O sol, um amigo distante, flerta comigo, coitado Queria ele ser meu amante, só tem meu afeto no ocaso A lua se deita com todos, a todos diz ela que ama E eu acredito que estou, poeta tão fácil de enganar Bem-vindo ao meu coração, as dores antigas nem ligo Me passo por uma emoção, pra ter o amor que preciso Bem-vindo ao meu coração, o meu coração descuidado As portas abertas estão à espera de alguém mais errado O sol, um amigo distante, flerta comigo, coitado Queria ele ser meu amante, só tem meu afeto no ocaso A lua se deita com todos, a todos diz ela que ama E eu acredito que estou, poeta tão fácil de enganar Bem-vindo ao meu coração, as dores antigas nem ligo Me passo por uma emoção, pra ter o amor que preciso